Unidos ali os carros da polícia militar, enfim. No entorno, a polícia prendeu um foragido da justiça, acusado de duplo homicídio. A operação envolveu cerca de 70 policiais. Marcos Santos Belo, de 26 anos, foi preso em Planaltina de Goiás, suspeito de ter participado de um duplo homicídio. Na casa dele, a polícia encontrou munições, drogas, uma arma falsa, além de uma faca e uma espada. O outro envolvido no crime, César Pereira dos Santos, de 23 anos, é sobrinho do Marcos e está foragido. Segundo a polícia, Marcos e César mataram dois adolescentes aqui no Guará, em janeiro. O crime foi no meio da rua e a dupla ainda teria ameaçado testemunhas. O motivo do duplo homicídio seria vingança. A motivação do crime foi em razão da morte de um parente do irmão do César no final do ano passado. Foi morto ali na 38. Os dois moravam no Guará e eram conhecidos da polícia. Além do duplo homicídio, Marcos tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Já César é procurado por roubo.